Ai, oi, gente! Olha oi! Êêêê, Bob Explore! Vamos lá, Ju Especialista com vocês, explicando taxação no Alex Smith. Oi! Eu comprei isso aqui. Eu testei gravidez da China. Sim, vamos ver se eu tô grávida? Vamos. O que que deu? O que que deu? Ai, deu meu gatinho. É uma canetinha pra pintar rejunte. Vamos testar? Bora. Ah, é pra levantar agora. Então, bora branquear esse rejunte que tá precisando. Logo no primeiro segundo eu percebi que eu ia demorar a minha vida inteira. Já cansei. E eu não tenho a minha vida inteira pra pintar rejunte. Mas aí eu encontrei um jeitinho. Se eu aplicasse bastante tinta e depois passasse o dedo, ficava muito mais rápido. É claro que com isso eu sujei muito mais as laterais. Mas eu tinha fé que eu ia conseguir tirar tudo com pano. Um pano não foi o suficiente, como vocês podem ver. Mas nada que os três ou quatro não resolvam. E se olhar de perto, ficou meio marcado. Mas se olhar de longe, apertar bem os olhinhos, ficou mais branquinho. Então, a minha opinião é... Eu não gostei. Mas até que eu gostei. Que legal! Nossa! Estrava tão mais... É. Porcaria! Não comprem! Vou jogar porra! Pra gente parar de falar de Lego por pelo menos um minuto, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. O que é isso, Juliana? É uma coisa de mergulho? Não. Isso aqui é um ledzinho que se chama Luxeo P200. Ele é muito famoso no meio fotográfico de quem grava vídeo. Ai, tira uma foto comigo! Você falou que ele é muito famoso. Ah! Nossa, foi muito ruim, foi muito ruim, foi muito ruim, não foi. E ele custou, assim, eu acho que 120 reais. Ah, e é bom falar que ele tem várias funções. Tipo, ele faz luz de fogueira, luz de polícia, de trovão. Ele é muito legal pra você adicionar se você grava vídeos, assim, tipo, pra fazer efeito, sabe? Ou pra videoclipe, por exemplo. Luz de fundo também. Luz de fundo. Luz de fundo. Você sente quase a prova d'água. Se ele cair na piscina, ele não vai estragar de primeira. E também você consegue carregar teu celular, porque ele vira um powerbank. Ele tem um imã aqui atrás, que ele gruda na geladeira e tal. Isso aqui é muito legal, o link tá na vida. Eu tinha três, até eu colocar ele numa tomada errada e queimar um deles. Um minuto de silêncio pelo Luxe Pio C200. Luxe Pio C200. Sousadinho, nem na hora da morte dele ele tem o nome certo. Agora eu duvido vocês adivinharem que eu vou mostrar pra vocês. É aleatório demais, vocês não esperavam isso de mim. Porque eu vou mostrar um lego. Gente, esse é o meu lego preferido. Não fui eu que montei, obviamente, né? Mas eu dei apoio moral. Esse aqui é o gatinho da... Entregas aqui. Você vai derrubar o rabinho dele. Você sabe quando... Cusou? Olha o rabinho. Eu falei que isso ia acontecer. Sério, esse aí é inacreditável. Quanto custou, Kimberly? Adivinha? Quarenta reais. Quase. Foi trinta e sete reais. Uau. Nossa. Quanto tempo você demorou pra montar ele? Uns dois dias e meio. Uau. Pra gravar, né? Mas eu acho que quem monta sem ficar gravando é mais rápido. Mas essas compras aqui tão lindas demais. Nossa, só coisa boa. Mas agora eu vou contar uma fatalidade pra você. Eu encomendei para os meus queridos gatos aquelas escovinhas que parecem uma Tangle Teaser. E você esfrega assim o gatinho e ela solta vapor pra sair. E o meu gato, ele ama ser escovado. Aí eu permiti pra ele, todo dia, eu falava, aguenta meu filho que tá chegando. Ó a sua escovinha com vapor. E aí quando eu fui lá buscar a encomenda que chegou da AliExpress, eles me mandaram isso aqui. Eu pensei, o que será que é isso? Deve ser sua caixa, né? O William tem três tamanhos, mãe. Eu não sei o que é isso. A gente acha que esse aqui tem cara de cinzeiro. Mas tem uns que são muito finos. Então é tipo, pro fino, pro normal e pro charuto. Charuto? Eles tão achando que eu tenho cara de quê? Nada a ver. Acho que o gato não vai gostar. Se você é gamer, youtuber ou qualquer coisa do tipo que você use o microfone, tá aqui um equipamento pra você. Esse microfone aqui, ele é muito bom. Ele é um microfone daquela galera que faz lives, sabe? Ele é da P-Fine e ele custa, sei lá, acho que esse aqui que a gente pagou foi 150 a cada um. Uh, é porque a gente tem dois. Diferenciais. Ele tem entrada XRL, que é o quê? Ele não tem tanta interferência, sabia? Que essa entrada, ela é muito mais segura do que o USB-C. Mas o USB-C faz você conectar direto no seu computador e conseguir gravar. Já ligando, ele também tem LED aqui, hein? Que é o que mais importa. Esse modelo é o AM8. Tem vários da P-Fine que são baratinhos, mas eu considero esse aqui o melhor. Porque eu vi todos os reviews possíveis, a não ser que você não tenha tanto dinheiro pra investir. Daí os outros são bons, só não são o melhor. Sabem o que é isso aqui? O que é isso, Kimberly? É muito legal. Isso aqui é uma caneta de luz UV. Ai, mas pra que você precisa de uma caneta de luz UV? Eu amo fazer decoração de unha nas minhas unhas, só que eu não gosto de fazer com esmalte normal. Porque eu mal terminei o desenho, ele já secou, já ficou ruim. Então eu quero postar alguns vídeos aqui no canal fazendo decoração de unha. E pra isso eu vou fazer com esmaltes em gel. E pra não ter que a cada parte do desenho colocar a mão dentro da cabine, isso aqui vai me servir como uma luva. Eu não sei se ela seca tão potentemente, mas funciona. Então eu consigo, por exemplo, eu vou fazer uma chama azul. Eu posso fazer toda a minha chama azul e aí eu seco ela. E aí digamos que depois vai ter um sol. Eu já não vou mais errar a unha inteira. Se eu errar o sol, eu consigo limpar o sol da esmaltação em gel. E o azul que eu já sequei com a luz UV fica lá intacto. Então eu consigo trabalhar com muito mais facilidade na decoração de unha. Então se eu pego só um algodãozinho ali com alguma coisa, eu consigo tirar qualquer erro e ele não vai alterar o que já foi seco atrás. Que loucura. E esse aqui, ele também vem com o suporte. Ah, sim. Então pra você não ter que ficar segurando ele na mão também. Ah, ia zoar. É muito prático porque ele é um imã. Então eu tô aqui. Isso pode funcionar assim. E se eu preciso tirar, eu só tiro. Tá botando na minha cara. Tá botando imã com imã. Ué, na teoria tem. Ele se repele, hein? Aí, ó. Aí, ó. Então, meninas, se vocês querem aprender decorações de unhas nos próximos vídeos de decoração que vão sair aqui no canal, já fica aí o material pra vocês comprarem baratinho pra vocês conseguirem fazer as decorações de vocês também. Eu comprei uma que era bem mais barata, que não tinha o suporte nem nada. E aí eu tentei usar ele pra secar uma esmaltação em gel. Não pra secar a decoração, pra secar a unha inteira mesmo. E quando eu tava chegando assim no final, ele começou a soltar a fumaça. Eu acho que não é legal botar isso na cara. É a luz UV. É tipo, você tá vendo a minha cara no sol. Eu passei na minha cara inteira? Então. Não gostei. Ah, mas eu passei pra ter o seu celular. Ah, agora eu entendi. É. Ele não deve ter mais do que o sol. Eu não sei, porque o sol não seca o meu esmalte UV, mas esse aqui seca. É verdade. Gente, quando sai o filme do Luca, sabe o Luca? Da Disney. Eles querem comprar uma Vespa, né? Uma motoca. Aí eu falei, nossa, que loucura, né? Imagina se existe uma motoca de Lego. Aí existia. E aí, na loja do Lego, custava mil reais. Até que eu descobri o grande mundo fantástico da fábrica do AliExpress. Olha isso, gente. E ainda, ele tem o capacetinho. E aqui atrás, um buquê de fro. Olha isso. Quanto você pagou, né? Essa motoquinha. Ah, é segredo. Foi 120 reais. Sim. E ele custa mil reais o original. Nossa, eu tô parecendo aqui. Esse programa de TV é bem sensacionalista. E ele custa mil reais? Mil reais. Você tá 120 ou não acredito? Vocês viram que ela pagou 120? Zezinho, você ouviu que ela pagou 120? E era mil reais. Aí na tela, de novo, pra vocês verem. A motoca lambreta, que foi 120. 120. Mas era mil reais. Quantos itens será que tivemos no total mostrado aqui no vídeo, hein? Quer apostar, bolão? Acho que foram 22. Eu ia jogar 21. É? Uhum. Então, se for 21 pra baixo, eu ganhei. Se for 22 pra cima, você ganhou. Esse foi o nosso vídeo de comprinhas de hoje. Dá muito like aqui embaixo. Comenta qual foi o seu item preferido. E o que mais você quer ver nas comprinhas por aqui, né? Dá dicas aí. Se quiser mandar uns links pra gente na descrição também, de algo incrível que você tenha comprado no AliExpress, você indica. Ou que você tenha dúvida em comprar e fale assim, Ai, como que eu vejo? Gente, isso aqui é bom ou não? Eu falei sério quando eu disse que a Ju era profissional no AliExpress. Todo mundo da família pede ajuda pra ela. Falou, será que isso aqui é bom? Será que isso aqui vai vir zoado e não sei o que lá. A Ju, ela tem um olhar bem analítico pra isso. Então, se vocês estão pensando em comprar algo também, manda aqui embaixo e fala, e aí, Ju, me ajuda? Eu não vou responder. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você viu até aqui, você é guerreira. Eu jurei que você ia falar, você é gay? Você é gay. Então, eu vou dar uma frase secreta pra vocês comentarem lá embaixo. que só quem assistiu até o final sabe. E a frase é... Elas estão grávidas. Incrível. Comenta lá embaixo e vamos trollar geral. Nossa, como a gente é maldosa. Gente, por favor, entrem nessa brincadeira. Eu gostei, por favor. Um beijo. E até a semana que vem. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri